7h19, o ND Notícias está de volta e a gente já volta para falar de festa. Vamos desanuviar, vamos falar de festa, coisa boa, né? E para falar de festa, eu estou indo para Rio do Sul, cidade linda. Sabe quem está lá? Gabriela Senzuki, porque ela está acompanhando a abertura da Agrovale, que é um evento que vai comemorar os 92 anos da capital do Alto Vale. Oi, Gabi, boa noite para você. Expectativa grande para a edição dessa festa, né? Oi, Márcia, boa noite. É verdade, a expectativa é ainda maior do que da edição do ano passado. Nós estamos aqui no Centro de Eventos Hermann Punhagen, aqui onde vai ser sediada a festa, a Agrovale. Essa é a quinta edição da festa que acontece desde 2017, para comemorar os 92 anos de Rio do Sul, que na verdade é no sábado, dia 15, mas a comemoração já começa hoje, né? A festa então começa hoje, a abertura está acontecendo agora, segue sexta-feira, no sábado, e termina no domingo com uma programação bem especial, bem recheada. A programação inclui palestras e seminários para agricultores de toda a região do Alto Vale, exposição de animais, apresentações artísticas e culturais, desfile de máquinas agrícolas pela cidade, passeios de pônei, parque para as crianças, além de shows nacionais. Hoje, às oito e meia da noite, quem sobe ao palco é o grupo Tradição. Na sexta, tem César Menotti e Fabiano, sábado, Douglas e Vinícius, e no domingo, um dos shows mais esperados, com a dupla sertaneja Jorge e Matheus. Então, realmente, a expectativa está bem grande aqui para a Agrovale. Márcia, hoje é só o primeiro dia, a abertura aconteceu agora às 19 horas, e já está bem cheio aqui o pavilhão do Centro de Eventos Hermann Punhagen. Eu volto com você aí no estúdio do ND Notícias.